Jogos para PS4, Xbox One e Nintendo Switch é na SN Games Usando o cupom RADISPLAY você ganha ainda mais 5% de desconto Links na descrição Fala galera, tudo bom com vocês? Eu sou o Radis e estamos aqui com mais um vídeo de listas E nesta geração nós estamos recebendo alguns remakes de cair o queixo Temos remakes muito bons que vieram como o próprio lançado recentemente Resident Evil 2 e também o Shadow of the Colossus Que foi feito um trabalho muito bem feito Eu particularmente não curto muito o lance dos remasters Alguns remasters, na verdade a grande maioria deles é feito para arrecadar muita grana Visto que remaster não tem tanto trabalho envolvido Alguns fazem ótimos trabalhos com certeza Mas a grande maioria apenas melhora a resolução, algumas texturas Para poder trazer de uma geração antiga para nova Principalmente no Playstation visto que não tem a tal da retrocompatibilidade Que na minha opinião deveria ter com certeza Então eu não sou muito fã de remasters Porque para mim é uma forma de arrecadar muita grana de forma fácil em cima dos fãs Porém remakes é a coisa um pouco mais diferente A gente tem os gráficos totalmente renovados Mecânicas novas adicionadas no game Então remakes eu acho que é quase um trabalho novo no game A única coisa que é mais reaproveitada mesmo é a história e personagens Então eu vou falar aqui neste vídeo de hoje jogos que mereciam vir um remake Pois já são jogos um pouco mais, a grande maioria aqui são jogos um pouco mais datados Que se você for jogar hoje em dia é meio complicado alguns deles Principalmente jogos 3D Então antes de começar o vídeo, deixa o seu like e se inscreve no canal se você não é inscrito ainda Me siga nas redes sociais, links aqui na descrição E vamos falar desses games Tá, para abrir nossa lista nós temos um remake que muito possivelmente vai vir em um futuro próximo Resident Evil 3 Acabou de sair o 2 Sim, foi um grande sucesso E um por sinal, um remake muito bom, muito bem feito Que os fãs de Resident Evil realmente viram que era aquilo que eles queriam ver de volta Que a gente não tinha mais aquela feeling de matar zumbi como Resident Evil Que tinha ido para o lado muito mais de ação E depois ali no set ele mudou um pouco Mas a gente queria zumbi, a gente queria cidade, Umbrella, Recon City A gente queria essas coisas de volta E agora a gente tem no Resident Evil 2 o que é muito bom E com esse sucesso aí é muito provavelmente que a gente vai ver um remake do Resident Evil 3 E que ele vai ser mais do que bem vindos Há rumores inclusive que já vai ser feito isso aí E seria muito interessante A gente tem o Resident Evil 2 que se passa dentro do laboratório e da delegacia E a gente teria agora a parte que a gente explora realmente Resident Evil 3 Em Recon City Que seria demais ver um jogo aos moldes mesmo do Resident Evil 2 Aproveitando, reaproveitando a engine mesmo do game Seria incrível de ver isso Imagina o NEMS, cara É um susto ver o NEMS ali totalmente refeito em remake É um jogo que seria muito bem vindo e que eu gostaria de ver Devido ainda mais ao sucesso e por ter sido muito bom o remake do segundo Resident Evil Legacy of K é uma franquia que possui vários games Porém seu último lançamento foi lá em 2003 E seria muito interessante a gente ver um dos mais famosos da sua franquia Sofrendo um remake Que seria o Legacy of K, Soul Reaver Eu acho que o Soul Reaver é o mais marcante de todos E apresenta uma das melhores introduções de games ali Uma das melhores cutscenes iniciais de todos os tempos Ele já foi mortal como todos nós Entretanto, seu desprezo pela humanidade o levou a criar eu e meus irmãos Vai fazer 20 anos que esse game foi lançado E um remake seria uma das coisas mais bem vindas E se fosse feito direitinho seria um jogo excelente E não teria muita coisa pra dar errado Viste que é um game de ação e aventura Com mistura de puzzles O fato de você transitar entre o mundo espiritual e o mundo real E um game que se tivesse mecânicas renovadas Principalmente ali no seu combate Visto que é um jogo bem antigo Então ele teria que ter adaptações Mas que se fosse bem feito e bonito Com certeza seria muito bem vindos Tanto para os fãs antigos da franquia Que jogaram lá no Playstation 1 Quanto para as pessoas que não jogaram naquela época E conheceriam agora a franquia Então poderia ser um remake muito mais do que bem vindo E muito esperado pela galera Se ele fosse um dia anunciado Se você perguntar para um fã muito grande de RPGs E perguntar um jogo que eles adorariam ver um remake Muito provavelmente alguma dessas pessoas Mencionaria ao menos Vagrant Story Esse jogo da Square aí Possui uma das mecânicas bem diferentes Do que a galera está acostumada Com RPGs aí De japoneses Primeiro que a gente não tem em Vagrant Story Uma party Como de praxe a maioria dos RPGs japoneses Seguem E sim uma história mais Ali Alone Mais sozinho E outra coisa interessante do game É que você não tem interação assim direta com outros personagens E muito menos loja É mais um jogo de exploração De RPG Em que você basicamente Tudo depende do crafting Tudo você vai fabricar os seus itens Para poder cada vez progredir no jogo E se tornar mais forte Além do seu estilo de batalha ali Ser meio tático Você seleciona parte dos inimigos Que você quer atacar E cada hora tem que ser um pouco mais estratégico Ele mistura mais ou menos ali Um estilo de batalha em tempo real Com algum sisteminha ali Que você pausa para escolher Onde você vai atacar Torna um game bem estratégico E ele é conhecido por ser Bem até complexo Muito mais complexo Inclusive Que os jogos até ali da Square Como o Final Fantasy Num remake Eu gostaria de ver ali Claro A grande melhoria gráfica De design De level Mas mantendo a essência Meio que dele de batalha ali De você selecionar partes De onde você vai querer atacar Cada inimigo formando Uma batalha estratégica Inclusive Ele é até mais difícil Contra os inimigos comuns Do que com alguns chefes Devido às estratégias Que você tem que bolar É bem interessante Seria interessante também Ver a interface própria do game Ser feita ali De uma forma um pouco mais Interessante Mais direta E mais amigável Pro jogador Visto que ele Não é um jogo tão simples assim Então Seria incrível ver Vagrant Story Aparecer numa próxima geração aí E faria com certeza Fãs e pessoas novos Conhecer esse game Que é maravilhoso Dá pra ter uma ideia Mais ou menos Com base no Resident Evil Do que aconteceria Se a gente tivesse um remake De um dos jogos aí Que me dava também Vários sustos na infância Dino Crisis Um jogo que é basicamente Pra mim Um quase um Resident Evil Tanto no nível Mais ou menos ali De level design Exploração E todo estilo de game Mas com o fato De que você não tem zumbi Você tem dinossauros É um jogo Que teve seu último lançamento Dino Crisis 3 Lá em 2003 Então já são quase 20 anos aí Daqui a pouquinho Completam 20 anos E seria muito interessante A gente ver Feito tão bem Quanto foi feito O Resident Evil 2 Remake A versão de Dino Crisis Ou pelo menos Uma versão ali Remaster Remake Quase remake A nível do Resident Evil 0 Do Resident Evil 1 Que foi feita Com várias melhorias gráficas E até melhorias No próprio game E na mecânica em si Então é um game Que merecia ser trago de volta É uma franquia Bem consagrada Também aí Da Capcom Que te dá Vários sustinhos É uma coisa Bem interessante Você meio Não consegue imaginar Um Survivor Horror Com dinossauros E é uma coisa Que funcionou Tão legal No Dino Crisis Que traz saudades Aí Boas memórias Faz 10 anos Que foi lançado Demon's Souls Inclusive foi um dos vídeos Recentes aqui no canal Que eu falei Do possível remaster E o porquê Que eu prefiro Claro Um remake Ao invés de um remaster Embora ele não seja Um jogo tão datado Igual os games Aqui dessa lista Ele já é um game Que é mais antigo E foi feito Numa época Que a sua produtora Não tinha tanto dinheiro Disponível Para investir num game E hoje Ver um remake Desse game Seria algo Totalmente legal E interessante Feito com gráficos atuais Com melhorias gráficas E com melhorias Inclusive na sua jogabilidade Com adicionando Claro Inimigos e coisas novas Mapas novos Seria um remake Muito bonito Se isso fosse feito E claro Seria um jogo Muito marcante Visto que depois dele Foram lançados Dark Souls Da mesma produtora Que foi o que Deu um grande sucesso Então Demon's Souls Ele era um jogo Underground Que se tornou popular Depois do lançamento Do Dark Souls Que se tornou popular também E com certeza Hoje seria Seria um jogo Bem aclamado Se tivesse uma versão Remake Bonita Totalmente polida E bem feita Com gráficos atuais Zelda Ocarina of Time É outro game Que eu acho Que pra mim E pra grande maioria Dos jogadores De Zelda É o melhor Game da franquia Zelda Breath of the Wild É um game Incrível com certeza Mas ainda Ocarina of Time Ocarina of Time Ocupa um lugar Grande Em um grande espaço No meu coração E seria Demais de incrível Ver esse game Numa forma de remake Voltando aí Para as plataformas atuais Inclusive no Nintendo Switch Seria legal Jogar Ocarina of Time Inclusive Tem fã Que produziu Zelda Ocarina of Time Feito na Unreal Engine Cara E cara O resultado é incrível O jogo ficou muito 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 bonito Eu não sei se esse projeto Chegou aí pra frente Visto que você sabe Como a Nintendo é Mas o fato De eles mostrarem Mais ou menos Como seria Dar a ideia do jogo Como seria Nos gráficos Novos e bonitos É de cair o queixo E eu nem falo O jogo totalmente Realista Os moldes da Unreal Engine Seria legal ver Mesmo Usando ali Os próprios gráficos Os motores gráficos Do Breath of the Wild Claro Contando a história Aos moldes ali E o jeito de exploração Do Ocarina of Time Seria realmente Um remake Muito bem vindo E da Nintendo Que produz jogos Muito bons Com certeza Seria um jogo Muito legal Mesmo sendo Um jogo já Existente aí Eu falei aqui De dois jogos Que são bem Relembrados Por ser Survival Horror O próprio Resident Evil E o Dino Crisis Porém existe um jogo Que deu origem A tudo isso Esse game É Alone in the Dark Ele é considerado O precursor O primeiro game De Survival Horror Em 3D Ele é um game Super datado O primeiro game 3D mesmo Então você vê Que ele é muito antigo Ele tem uma gameplay Lenta Coisas que é bem difícil Da galera conseguir jogar Hoje em dia E você tem um pouco De paciência Para jogar jogos Que são muito datados Ele teve reboots Que cai entre nós É bem ruim E teve um remake Que chegou até A ser anunciado Porém foi cancelado Infelizmente Lá em 2013 E seria muito bom Ver esse jogo Trago de volta Na sua mesma essência De exploração Level design Tudo ali Que Alone in the Dark Fez E lançou tendência É um jogo Super consagrado Que merecia Ver a luz do sol E o remake dele Ver a luz do sol Novamente Outro jogão Da Square Que já sumiu Do mapa Por um bom tempo E já completou 20 anos Inclusive Parasitive Um game Com elementos De survival horror Mas Focado também Em RPG Onde a gente Possui um personagem Que até lembra Em certas partes Mais ou menos O estilo de gameplay De Resident Evil Porém Com estilo de batalha De Active Time Battle Então você Em vez de ter Aquele batalha De Resident Evil Que você ia andando Você tem que esperar Sua barra encher Para você Realizar Alguma ação Enquanto isso Você pode andando E ir fugindo Dos inimigos Para poder esperar Essa barra Encher É um game Que já é bem antigo Certa forma Um pouco datado Até Embora não ache Sua batalha Tão datada Os gráficos São bem datados E possui Uma trilha sonora Incrível Esse game Seria um jogo Muito legal De voltar A ativa Que seria a coisa Bonita De se ver E bem galera Esse daqui É a minha lista Eu espero Que vocês tenham gostado Dos jogos aqui Qualquer mais jogos Que vocês tem vontade De ver um remake Eu sei que existem Vários que eu deixei De falar aqui Não se esqueça De deixar um comentário Aqui embaixo Que eu vou ler Ok Muito obrigado Pela atenção de vocês Até o próximo vídeo Deixe seu like E fui Deixe seu like Deixe seu like Deixe seu like